Ela vai bafurar, bafuro, na madrugada pro tio R ela sentou Ela vai bafurar, bafuro, na madrugada pro tio R ela sentou Entrou na BMW, pelo amor, novinha vai ser moção Por favor, não derruba o drink aí, senão você vai chorar Ela vai bafurar, bafuro, na madrugada pro tio R ela sentou Bafurou, sentou, um trago, uma mamada Bafurou, sentou pro R7, uma mamada Ela vai bafurar, bafuro, na madrugada pro tio R ela sentou Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio ré, ela sentou Entrou na BMW, pelo amor Novinha vai ser moção, por favor Não derruba o drink aí, senão você vai chorar Ela vai bafurar, bafurou E o tio reina com ela dela Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio ré, ela sentou Ela vai bafurá, bafurou Na madrugada pro tio ré, ela sentou Na madrugada pro tio ré, ela sentou Ela vai bafurá, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Entrou na BMW, pelo amor Novinha vai ser emoção Por favor, não derrubo o drink aí Senão você vai chorar Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Bafurou, sentou Um trago, uma mamada, bafurou Sentou pro R7, uma mamada Olha novinha, tu senta na bar Olha novinha, tu senta gostoso Olha novinha, tu quica por cima, rebola Bate em cima do U Olha novinha, tu quica por cima, rebola Bate em cima do U Olha novinha, tu quica por cima, rebola Bate em cima do U Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Entou na BMW, pelo amor Novinha vai ser moção Por favor, não derruba o drink aí Senão você vai chorar Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Ela vai bafurar, bafurou Na madrugada pro tio é ela sentou Na madrugada pro tio é ela sentou Na madrugada pro tio é ela sentou Obrigado.